Salve, salve aí rapaziada, começando um vídeo novo aqui no canal do Mijão Senta aí e fica a votos, filho Rapaziada, a gente começa o vídeo e quero agradecer a todo mundo que deixou uma chuva de like, uma chuva de comentário no vídeo anterior Pois vocês lembram que eu falei que eu ia mandar salve pra todo mundo que acertasse minha idade, certo? Então segura aí, filho, que no final desse vídeo aqui Vamos descobrir quem que acertou a idade do Mijão, valeu? Rapaziada, eu já tô de saco cheio, velho, de ligar a televisão todo dia, velho Todos os canais, tá passando essa porcaria aqui, velho Horário reservado a safadeza política obrigatório Porque eu sou um cara, família, que eu odeio política, velho E hoje em dia a política tá muito fácil, velho Qualquer um pode entrar lá e concorrer É mesmo, é? Basta você apresentar um projeto, ir lá no congresso dos ladrão lá e pronto, já começa a concorrer, velho E precisa ter o quê? A cara de pau em dói esses malucos aqui, velho, se liga Olá pessoal, eu sou o Rola33123 Rola vai entrar duro na assembleia É Rola nele Assalamu alaikum habib, estejam como Deus, amigos Gabriel, homem do canelo Eu sou linda, absoluta, eu sou Ivonete Tá vendo, velho? Qualquer uma Vote Rafa, ele não promete, ele dá Rafa, é? Rafa, ele não promete, ele dá Deixou bem claro aí, né? Vamos gritar rola neles É rolar pra protestar Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Até o Papa Capim, meu irmão, entrou nessa onda aí de vereador, mano, se liga Para deputado estadual, Papa Capim e seus sonhos E aí, vocês acham que o nome Aguinello, Ivonete, Papa Capim, Rafa, seu nome feio? Então, se prepara aí que eu separei aqui os nomes foda de candidatos que existem nesse Brasil louco da gente, velho Vote no Bubu Oh, nin 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 Já avisei que vai dar merda isso E se vocês estão precisando de um vereador, que tal vocês votarem no divino bosta de vaca? Tá, beleza Se você não quer votar no bosta de vaca, então vote no queridíssimo pau doce Ai, que delícia Tá bom, então, beleza Tá, temos também o Manuel da Transa Tem cara que transa, não é esse, velho? E que tal o Zé das Virgens? Uma cara de virgem, meu Beleza, você não gostou nenhum desses três candidatos? Que tal você votar no senhor merda? Isso mesmo, mano Merda, o nome do cara, mano Que merda, hein? Vereador, o senhor cocô Não gostou do merda, que tal nós votar na xereca? Puta, que pariu, velho Tá, também, além da xereca, a gente também tem o bosta quente 45, 100 Vote bosta quente Oh, não, não E também temos o já morreu, candidato a vereador Com o número 19,333 Vote já morreu Não Se você votou nele Azar o seu Não lhe interessa Oh, então você pode votar no velhador Piroca Com o número 14,122 Pegue o dinheiro deles e Piroca neles Paulista tá no coração É Piroca Velho, a política tá dando tanto dinheiro, velho Que até o Kiko resolveu entrar na política, meu irmão Se liga É, o Kikinho, o filho da Ana Florinda Gintalha, gintalha E se tem o Kiko, também tem o seu madruga Essa madruga Esse é o fofinho É o Nesco Tem visto Desse bom Trajar Agir Vai mudar para Mano, tá foda o bagulho, velho E agora, mano Quem puderá nos defender, filho? Eu, Chapolin É isso mesmo, filho Velho, a do Chapolin Com o número 17,017 Vote Chapolin 1 Oh, filho Vi que não vi Valeu, é cada figura, mano E que tal votar no Zé Rolão? Adoro Ah, YouTubinho Mano, eu quero passar bem longe desse cara Mayara Sapatão Com o número 156,044 Vereadora Mayara Sapatão Eu sou safada Não queime o seu voto Vote Pedro Queimado Mano, achei que era zoeira, meu irmão O Kiko tá todo queimado mesmo, mano Se liga Não gostou do queimado? Então vote no cagado Não gostou do cagado? Então vote no chupa-cabra É, mas parece chupa-cabra mesmo Você viu mal que desceu à noite, filho Atravessa a rua, mano E que tal votar na Fabete Boca de Motor? Fabete Boca de Motor 20,024 Seja companheiro da mudança Vote Manuel do Mutirão Mano do céu, velho Que susto, Chico! Mas esse maluco é tão feio, velho Quando ele nasceu Quem apanhou foi a mãe dele, mano Será que uns malucos desses Conseguem ganhar voto, mano? Não sei Se moscar, nem a própria família Vota nele, mano Não gostou do Manuel? Então vote no Pink Louco O que que foi? Um olho nos problemas Outro olho nas soluções Vote velha e adora MC Vesga É de morena em francês Silvana Veneno Com o número 27 em 999 Meu Deus do céu É pedido ou pedido, pedido? Não vote em branco Vote pretinho Vote Xuxa Torresminho Para a vereadora Chica Chiclete Para uma vila velha mais alegre Mulher bambu Candidata a deputada estadual Vereador Cocô Para acabar com o fedor Vote Cocô Porra? É a cara de cocô da porra mesmo esse velho Cê é louco cachoeira Vote Vento Levou Com o número 15 em 789 Tá explicado por que o Vento Levou, né, mano? Tá só o pó da gaita, mano É, realmente Vote EvanAid Agata Com o número 27 em 500 Agata não sei de onde, mano Meu Deus Agora aqui já é o teu nível, mano Se liga Vereadora Débora Soft A danada Ninguém segura a loira Tô com água na boca Logo dizendo I love you E altamente comestível, hein, Débora? Sou fanfarrão Vote no anão 36 em 100 Dos males o menor E para meter um pau na corrupção Vote nele Kid Bengala Com o número 14 033 O pau vai comer de quina Liga pra mim Gostoso Isso aí vai meter o pau na corrupção mesmo, hein, mano? Ai, que delícia Vereador Mr. Bean Número 5555 Só que esse aqui tá parecendo nada Com o Mr. Bean original, velho É verdade Jorge Perereca 70623 Quem não faz peca Para mudar a vote em Perereca Vereador Genildo Sobrecu Vai na cara Você vai fazer um cu mesmo O vento sopra para o norte E para o sul Se você não tem vereador Vote sobre cu Isso me irrita Mosquito Engrachate 55 333 Candidato a vereador Cê é louco Maluco feio da porra, mano E se você quer votar Numa pessoa que fala pouco Então vote nela Bicha muda Bicha muda Fala um pouco da sua campanha Mano, quando eu falo Que todo mundo Entrou nessa política Cê não acredita Então se liga, mano Até a Dengue, tio Vote Dengue 33,650 E morreu Mano, já é esse aqui, velho É meu vizinho, mano Aqui em Jundia Eu conheço essa figura Eu tomo para quase todo dia, mano Eu sou o Toninho do Diabo Por isso eu taco fogo Vote burrinho da oficina 27,777 O que eu sabia Não fizeram O burro vai fazer Que burrico Zé Paulzão 15,111 Zé Paulzão Cê é o bichão mesmo, hein, doido Vote cacete Número 65,555 Para a vereador E que tal votar No Ronaldinho Cover Se liga 70,49 Candidato a temporada Mas que consegue ser mais feito Que o Ronaldinho Original ainda É verdade Vote sim, vote Bim, bim Ô, que tal votar no Pão Torrado Candidato a deputado estadual Negão do Peru 45,120 Candidato a vereador Queria mandar um salve especial Para um inscrito Que está coladindo O canal do mijão Que é meu parceiro Caique, velho É nóis, irmão Tamo junto Valeu pela força, mano Meu irmão, no vídeo Que eu pedi para vocês comentarem Me idade Teve gente que me matar, velho Só pode Porque se liga Na idade Que os malucos me deram Canal aleatório Votou, mano Vai fazer 47 anos Cê é louco, filho Leomar Comentou Vai fazer 39 Angel Max 85 Frases Comentou Vai fazer 36, mano Cadê o Luan 44 Mano, cês são o que, velho Cês querem que me matar, tio Então, meu irmão Feito de papo E vamos falar Realmente Quem acertou A bagaça Primeiramente Paulo Ricardo Foi o primeiro a acertar Né, velho Que... Olha lá Que ele comentou Que eu tinha 1 ano É, realmente Eu falei Quantos anos eu tenho É, 1 ano Tá certinho, Paulo Ricardo Então, vamos pra realmente Quem acertou A bagaça de verdade Que foi o meu parceiro Bruno BJ Rafael JB Leon Max Droid APK Vaguinho Motovlog Então é isso, rapaziada Salve a todo mundo Que comentou, meu velho E obrigado por participar Da zoeira do mijão Valeu Então é isso aí, família Até o próximo vídeo E é nóis Tamo junto Fui Tchau